Fala aí galera, tudo bom? Aqui é o Rimaro trazendo pra vocês mais um vídeo E no vídeo de hoje, pessoal, nós estamos aqui para começar uma nova série chamada Minecraft Lobos Junto com o meu grande amigo lobo, Authentic Games E aí Rimaro, beleza velho? E aí Authentic, como você tá mano? Cara, eu tô muito feliz Authentic porque eu gostei muito da nossa evolução, sabia? Nós saímos de uma vila de ratos, fi, pra virar lobo, mano As coisas tão bom mudando aqui, velho Ó, Rimaro, eu sei que eu tô louco pra viver essa noite, hein, mano? Não, a noite é uma criança, né? Como é que dizem, por aí Não só isso, né? Porque é pra galera que assistiu o último episódio Na verdade o primeiro episódio da série que saiu lá no canal Cara, deu pra ver o que já aconteceu, hein, Rimaro? É verdade, pra quem não sabe, né? O Minecraft Lobos e o Authentic A gente virou lobisomens aqui no Minecraft, né? E nós vamos explorar, TT, começou até a chover aqui, mano Mano, o negócio ficou, o mundo começou a chorar de alegria, velho De alegria, mano, por quê? Porque nessa série aqui, a gente vai explorar uma dimensão chamada B-2-E-Land Rimaro, é um cavalo esqueleto, velho Uai, dá pra domiticar ele? Eu acho que dá, você sabe que ele é muito raro, né? O cavalo esqueleto, se eu não me engano, é quando um raio cai em cima de um cavalo E aí ele vira esse cavalo esqueleto, isso aqui é muito raro de encontrar no Minecraft Não, você sabe que é um sinal, né? Nós temos que prender esse cavalo aí Esse cavalo aí a partir de hoje, velho Sinal de quando eu virar lobisomens eu vou comer ele, velho Não, o que é isso? Vai comer osso, filho? Você tá louco, é? Vai, lobo, come osso, então eu vou comer o cavalo Hum, verdade, hein, Authentic Mas o nosso objetivo, você sabe que não é nessa terra aqui não, né? É onde, Rimaro? Fala pra mim que eu tô ficando querendo saber onde é É lá em Ratlantes, brincando, não é em Ratlantes não Essa série aqui, pessoal, nós vamos pra dimensão do Between Lands, mano Que é uma dimensão meio doida, Authentic Não vou falar muito bem dela não, viu? Mas vamos ver o que tem lá, né, filho? Cara, eu tô empolgado, velho, eu sei que é uma dimensão que somente verdadeiros lobisomens sobrevivem lá Então, como nós somos lobisomens, então eu tô preparado, velho Exatamente, mano, e a gente vai fazer os procedimentos pra ir pra lá, né? Que é o seguinte, Authentic Pra gente poder ir pra lá, primeiro a gente precisa achar um pântano Que tem meio que um círculo de pedra assim em volta dele É meio que um círculo azul e tudo mais E quando a gente chegar perto, vai começar a surgir uns fantasmas, você acredita, velho? Ô, louco, pera aí, um pântano com círculo de pedra? Tá, a gente achou esse bioma aqui, hein, mano? Então, a gente tem que procurar um pântano ainda, mano Aí quando a gente achar esse círculo, vão ter uns fantasmas, né? Acho que quatro, se eu não me engano Que toda vez que a gente matar, eles vão dropar, né? Um fragmento E aí no meio desse círculo de pedra, vai formar meio que um totem E quando a gente colocar esses quatro fragmentos, vai surgir o portal pra Between Lens, mano Nossa, cê tá doido, velho Pera aí, então, mano, vambora lá, filho Bora entrar? Mas antes, eu queria testar um pouco o meu poder do lobo, filho Eu queria testar um pouco o meu poder do lobo, ó Que eu sou esse lobo meio bonito aqui, ó Já tá funcionando de dia também, eu não sabia que funcionava o poder de dia, hein, velho Já tô funcionando Ô! Caraca, que legal, velho E, mano, dá pra gente poder escolher, velho, as cores do lobo, mano Como é que eu escolho? Como é que eu escolho igual você? Aperta a tecla K Daí você vai nas... É, como lobisomem, mano Eu vou ser... Aí você vai na terceira coluna Que ali tem as texturas dos que dão pra se transformar, velho Ah, não, tem uns lobos bonitos aqui Eu acho que eu vou ser, mano Esse meio cinzinho e vermelho aqui, ó Eu gostei dele, hein, velho Eu gostei, eu vou ser o preto, velho Eu já tô com as habilidades, olha, Rimaro Deixa eu ver A gente tá pulando muito mais alto que o normal E tá percebendo que a gente dá uma caidinha, mano, ó Deixa eu ver, deixa eu ver Ah, meio que... Ué, ué, ué Ih, mas tem um problema, hein Por quê? Não consigo pegar as coisas na mão, filho Não tenho mão E agora, velho? Rimarão, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, velho Ó, eu sei que agora, se você apertar a tecla K Vai aparecer o nível de progresso do seu lobisomem, mano Aham Então, o seu provavelmente tá zero, não tá? É, o meu tá zero de 25, velho Então, ó, vamos aproveitar esse bioma aqui que tem bastante ovelha E começa a caçar as ovelhas, mano Porque cada mob que você mata Você vai ganhando pontos de habilidades novos, mano De progresso, né, na verdade E aí, o legal é que cada mob tem uma quantidade Eu sei que, por exemplo, um Enderman Quando a gente mata o Enderman, dá 3 pontos de habilidade, velho Ué, por que será que o Enderman é tão importante assim, velho? Não sei, eu acho que é porque é difícil dele, mas O Ender Dragon dá 7, velho O Wither também dá bastante, mano Não, mas será que a gente consegue matar o Ender Dragon? Acho que não, hein? Nós é um lobinho meio frágil, hein? Não, toda série termina com o Ender Dragon, né? Não, depois daquela guerra lá, eu nunca mais quero voltar lá, não, mano Não entendi mais nada Eu vou matar a próxima aqui Deixa eu ver quantos pontos eu já fiz Ó, eu fiz agora 13 pontos já, Rimaro Eu tô com 10, velho Eu vou matar mais alguns Será que a gente consegue 25 rapidão, mano? As ovelhas fogem de mim, mano Olha que legal, Rimaro Quando você chega perto das ovelhas Elas começam a fugir todas, mano Elas correm de medo, mano É aquela fábula, filho O lobo é ovelha, nunca viu, não? Me conta aí, filho Não tô sabendo dessa, não Então, não sei muito bem também, não Eu sei que é ovelha forte do lobo Aí, ó, já tô conseguindo aqui, ó, mano Tô matando mais ovelhinha aqui Deixa eu ver Tô com 14, hein, velho Tô quase, mano Eu tô com 16, mano 16 pontos Você quer liberar o primeiro ponto de habilidade? Eu quero liberar O que acontece quando a gente libera esse primeiro? Eu sou novo, filho, nessa vida de lobo Ah, mano, então relaxa Que eu vou te ensinar a ser um verdadeiro lobo, né, velho Pô, vou matar o nosso cavalo de osso, pode? Ele deve dar mais pontos de habilidade Ué, mas você não quer deixar ele viver, não? É um a cada mil anos, filho É de copa em copa Aqui, ué, já tá aparecendo um tanto Já tá procriando esse trem, filho Ué, achei que era de copa em copa que aparecia, né? Não era de copa em copa, não Matei, fiquei que dropou osso Falei, consegui dropar osso Ó, mais um, hein, TT Tô no 24 Acho que eu vou matar essa ovelha aqui Vou upar, velho 24 Boa, boa Eu também tô no 24 Vou matar a última ovelha E pronto, velho O peito também, velho E agora? Então, ó, aperta a tecla K E aí vai na patinha do lobo, mano Quando você vai na patinha do lobo Vai aparecer skills, velho Certo E daí na área de skills, mano Você pode escolher, né Peraí, na verdade Na área de skills Você vai na patinha do lobo de novo Certo E você vai ver que você tem algumas coisas Que você pode aumentar Força, proteção, velocidade Pulo, queda, knockback, mano Tem várias coisas legais E também, Rimaro Você pode liberar uma habilidade, mano Se você for na do lobinho, né Cinza com o olho vermelho Você pode liberar uma habilidade também Para o seu lobisomem, mano Eu acho que a melhor habilidade seria da mão, né, velho Para poder pegar É, o nome dela é pau, velho Ela permite que o seu lobisomem Segure itens nas mãos, velho Os itens, eles Acho que também tem alguma coisa que Enfim, é mudado Vamos pegar essa habilidade, velho De pegar? É, peguei aqui, ó A pau Peguei a pau Deixa eu ver se consigo Peguei a pau Peguei a pedra também Peguei a... Opa, a pedra, filho Opa, a pedra Eu vou aumentar, Rimarão Strength, velho Que eu quero ser um lobo bastante... Um lobo... Um lobisomem, né Bastante forte Então eu aumentei Strength E eu vou aumentar a proteção no meu também, velho Agora eu aumentei a... Reduz... Dano de mais 8% Quando eu não tenho... É, armadura Beleza Eu tô dando uma olhada aqui Eu acho que eu vou aumentar a velocidade de movimento, mano Que eu quero ser rapidão Quero ser o lobo rápido, filho Deixa eu ver como eu tô Mano, eu vou ser o lobo forte, filho Vou ser o lobo lindão, filho Ó, ó, ó Tô rapidão agora, filho O bom é que os itens agora não dropam da nossa mão, velho Olha, eu tô dando 5 de dano agora, velho Papai, o nós aqui tá um absurdo, velho Eu tô dando 1,5 Que é isso aqui? Tô meio fraco Preciso de frango ainda Mas, TT, eu acho que a gente tá forte, hein, velho O que você acha da gente ir em busca desse círculo aí, mano? Bora Só sem me falar Onde você acha que tem esse pântano, mano? Então, eu tinha visto um pântano mais ou menos nessa direção aqui, velho Desce daí? Desce daqui, mano Então bora lá Ó, TT, mano Já tá de noite aqui, velho Nós estamos chegando perto do pântano, hein, mano? Olha que legal, velho Hoje é uma noite de lua cheia, mano Como é uma noite de lua cheia Se a gente tivesse com aquela pedra da lua em mãos Nós poderíamos ir pra dimensão dos lobos, mano Mas será que vale a pena? Eu acho que eu prefiro between lands, hein? Você tá com quantos pontos de habilidade no seu lobisomem, velho? Eu tô com 2, velho 2? Cara, mata aquele creeper ali, ó Mata o creeper e vê quantos pontos você vai conseguir, mano Deixa eu ver, eu vou atrás dele Eu tô muito rápido, velho Nem eu tô controlando minha velocidade, não Aí, eu matei Ih, matei, não Tem que matar, né? Tem que matar Tem esse zumbi aqui, ó Se eu não me engano, os mobs hostis Eles dão 2 pontos ao invés de 1 Igual a gente tava conseguindo com os mobs passivos É, eu tô com 4 Eu vou tentar matar esse creeper de novo aqui pra mostrar, ó É que eu tô meio fraco, calma Nossa, tá explodindo tudo, velho Né? Tá explodindo muito rápido, velho Como é que eu vou dar uma corrida Que esse esqueleto tá meio forte, hein, velho Ô, TT, o que a gente pode comer, mano? Eu não tô conseguindo comer a maçã, velho Ué, não funciona se você tentar comer? É, olha aqui, ó Será que a gente não come legume, velho? Que é isso aqui, mano? Será que lobisomem não come? É, olha, eu não tô conseguindo comer, não Vê se você consegue comer a maçã Ainda não tô com fome Mas vamos dar uma... Ó, já consigo ver ali, o TT Sobe nessa árvore aqui pra você ver, filho Ah, peraí, aquela... Calma, calma, tem um creeper aqui, velho Cuidado, cuidado, cuidado Sai, creeper Morde ele, morde ele, morde ele Pô, mano, já deu uma patada nele aqui, ó, mano Peraí, eu vou pegar ele por trás, ó Pega ele por trás, ó Oi, você vai pegar o meu ponto de habilidade Que eu tenho o tempo pra conseguir Um pacado, um pacado, um pacado Vamos lá, um pacado Sai, sai, sai Nossa, mano, ó Só soco na cara, filho Ó, randrou mesmo, hein Subiu dois pontos aqui pra mim, filho Ai, marão, agora... Tá, eu tô vendo ali O que são aquelas pedras ali na frente, velho? Então, aquele ali é meio que o portal Que a gente vai usar pra ir pra Between Lands, mano Quando a gente estiver chegando perto, TT Vai surgir uns fantasmas, velho Que a gente vai ter que matar, mano Cê tá doido Ai, marão, o lobo não tá comendo maçã Só tô comendo carne, né É que, na verdade, faz sentido, né A gente é carnívoro, né Ó, eu tô indo bem na espreita aqui Só esperando esses fantasmas vêm, mano Tô esperando Será que vem mesmo, filho? Vou, vou, vou lá Ai, surgiu Eita, surgiu primeiro Dark Druid, velho O que que é isso, mano? Não sei o que que é isso, não, mano Só sei que eu vou randar nele, filho, ué Vai, mas o bicho... Ó, ó, bateu em você Mano, meu Deus, você fode O bicho é bravo, o bicho é bravo Calma, calma Ajuda, ajuda aí, marão O bicho me carregou Uh, pronto, pronto Nossa, calma, calma Vai, rimarão, aquele aqui, vai Calma, calma, calma Peguei, peguei Pera, tem um zumbi atrás, tem um zumbi atrás Mano, ele soltou o poder Tá, olha, ele me levantou, rimarão Calma, calma Cuidado, cuidado, cuidado Aí, vou morrer, vou morrer Calma, tem gente Relaxa, relaxa, relaxa Preciso comer, preciso comer Come carne, come carne Preciso comer Tenho, tenho, tenho Tô, mas tem muita velha, filho Ó, filho, mano, eu vou matar Olha, ele me puxou, ele me puxou Calma, calma Ai, ai, tem outra atrás Tem outra atrás Meu Deus Pera, eu tô recarregando a vida Calma, mano Eu também preciso recarregar a vida Porque, mano, esses bichos aí é muito forte Parece que não, mas é, filho Peraí, peraí, peraí Nossa, me lançou pra cima, meu pai Já caí aqui, ó, dando um socão na cara dele Pera, pera, mas você tinha matado o primeiro? Já, esse é o segundo que saiu É, você pegou algum fragmento, mano? Não, não tá dropando nada Pera, eu acho que a gente tem que matar eles mais, velho Vamos ver É, não dropou nada deles Será que a mão do lobo não deixa dropar? Hum, então vamos pegar a espada aqui Cadê eles, velho? Será que tem mais? Ai, deveria sair Dark Druid, né, daqui Tem que sair mais Ó, quais são os itens que a gente precisa, mano? A gente precisa de uns amuletos, velho É, são quatro amuletos, velho Ah, eu tô vendo aqui os formatos deles Tá, vamos fazer o seguinte Vamos sair daqui Aqui, tem mais um, mais um, TT Aê, me jogou, me jogou, me jogou Calma, cuidado, tô chegando, velho Vamos até ele com a espada Vamos até ele com a espada, velho Vamos ver se a espada tem chance de dropar mais, mano Vamos ver, vamos ver Ô, louco, teleportou Ai, meu Deus Calma, calma, calma Cuidado, cuidado, cuidado Tá em cima de você, hein, mano Calma, tô te ajudando, tô te ajudando Tô te ajudando, aê, aê Mais um, mais um Dropou? Não, não dropou Mais um, velho, meu Deus Peraí, eu preciso abastecer a vida, mano Segura a onda aí O cara tá muito forte Ai, tem um aqui do lado, TT Meu Deus, cara Galera, voltamos aqui A gente acabou de matar um druida, TT E olha que ele dropou, mano Esse daqui é o Swamp Talismã Paz Então é um pedaço da peça do talismã Então, ó, tem mais um ali Você quer tentar colocar rapidão, velho Enquanto destraiva ele? Ó, coloquei Coloquei a primeira parte Dá uma olhada, Rimaru Tá até aqui em cima, mano Deixa eu ver Ai, calma, calma, calma Vamos tentar matar esse cara, velho Vamos tentar matar esse cara, mano Relaxa, 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 mano Peraí, deixa tudo comigo, mano Ele é bravo, velho Ele é bravo, ele é bravo, mano Ai, ai Vou matar ele, velho Matar? Quase Ó, dropou mais um Ai, dropou outro Boa Vou colocar, vou colocar a segunda parte Cadê? Pera Ah, tá comigo aqui Coloquei a segunda parte, TT Mano, falta mais duas, velho Boa, boa Parece que agora eles começaram a dropar em sequência, né Porque a gente já conseguiu vencer um Peraí, Rimaru Vamos revezando, vamos revezando Nossa, o ruim é quando ele me levanta assim Ó, dropou nada esse aqui, beleza Relaxa, relaxa Fica na contenção, Rimaru Uai, vou ficar na contenção enquanto você bate, fi Calma, calma Vou tentar conter ele aqui, mano Aquele é muito forte, TT Meu Deus Cuidado, cuidado, cuidado Ai, meu Deus Nossa Calma que eu te peguei essa vitória régena Boa Sai, fi Baixa ele não, baixa ele não É que você não tá de lobo, Rimaru Por isso que tá manhando? Ah, eu não tô de lá De lábo, não De lobo, filho TT, mano Depois de 15 anos Conseguimos aqui pegar os dois talismãs E bora ver o que vai acontecer nesse negócio aqui, mano Não faço ideia, velho Vamos testar, mano Ó, já estão todos aí E o que tem que colocar no meio Pra poder fazer funcionar? Ah, sim Não, ainda não coloquei, ó Eu vou colocar aqui, ó Coloquei o primeiro E agora eu vou botar o último Foi! Mano, o que vai acontecer aqui? Olha que animação, velho Bonito, né, velho? Juntou, virou uma chave Virou uma chave, velho E agora? Vai pegar ela? Tá, peguei aqui então a sua talismã E agora, mano? Essa aqui é a chave, né? Que a gente precisa colocar na árvore agora, velho Pra poder entrar na dimensão, filho Tá, então a gente precisa agora achar uma muda De uma árvore de carvalho, velho Ó, tá aqui a chave Já estou com a limão, galera Quando eu clicar com o botão direito nessa muda aqui Muito provavelmente vai nascer uma árvorezona aqui, mano Fica aqui no meio, TT Que ela fica em volta da gente, mano Fica assim, ó Sério? Deixa eu ver, vai Coloca então, mano Vamos lá 1, 2, 3 e... Eita! Meu Deus! O que aconteceu? Mano, eu subi em cima de uma árvore Caraca, que doido Olha isso aqui, meu Peraí, se a gente entrar nesse negócio Ver... Ah, acho que aqui é a saída Nossa, aqui é a saída, Rimaru Olha isso Olha o tamanho dessa árvore, Autente Caraca, velho Que doido, né, mano? Cara, gigantesca, velho Ó, e tem vários portais em volta dela, né? Exato, mano Que massa Mano, e só vai acontecer o seguinte, Autente Que a gente só vai nessa dimensão No próximo episódio Então se você quiser continuar acompanhando essa série Vai continuar lá no canal do TT, né, mano? Exatamente, galera Lá no canal, mano Nos próximos vídeos Da série de Minecraft Lá novos Isso aí, galera Então é isso, pessoal Se vocês gostaram do vídeo E deixe seu like Comente aí embaixo que você gostou E é isso, pessoal Fiquem com Deus É nóis Falou E tchau Falou Tchau Tchau Tchau